E não se esqueçam de deixar o like pessoal, cadê? 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 Olha lá, não se esqueçam do like, gosta do canal, curte os relatos, já deixa o like aí. E vamos para o primeiro relato desta noite, que é este daqui, A Morte do Meu Pai. Vamos ver. Olá assombrados e Ana, me chamo fulana, ai que maravilha poder escrever isso. Bom, eu sou do Rio Grande do Sul, tenho 27 anos e desde que me conheço por gente, sou cercada por coisas sobrenaturais. Eu sou um bandista e gosto muito do espiritismo de Allan Kardec. Bom, irei iniciar o meu relato. Aos 19 anos eu já estava casada e esperando o meu primeiro filho. Eu estava no início da minha gravidez quando descobri que o meu pai, com o qual eu não tinha muita aproximação na época, pois ele tinha grandes problemas com o álcool e quando nos encontrávamos acabávamos brigando, sabe? Apesar do problema dele com o álcool, ele nunca foi ruim para mim. Porém, por conta da bebida, sempre foi meio ausente. Enfim, em dezembro de 2014, o meu pai teve uma queda. Ele bateu com a cabeça enquanto estendia roupas. Por conta de uma convulsão, por falta da bebida, o corpo dele já estava... Ah, tá, peraí. Então, ele caiu. Ah, foi assim, em 2014, ele teve uma queda, bateu com a cabeça enquanto estendia roupa. E essa queda foi por conta de uma convulsão, por falta da bebida. O corpo dele já estava tão acostumado que isso acabava ocorrendo quando ele não ingeria álcool suficiente. Olha só, gente. Infelizmente, ele ficou em coma induzido, pois estava com um coágulo na cabeça. Resumindo, não foi possível ajudá-lo, mesmo com as cirurgias, e ele acabou ficando no hospital vegetando. Ao todo, ele ficou dois meses internado, e eu intercalando um dia por vez, e eu acho que revezando, né? Um dia sim, um dia não, os cuidados dele com a irmã dele. Dois dias antes dele falecer, nós não entendíamos o porquê ele parecia que estava se recusando a partir. Peraí, Matheus, abre para a Rolissa aqui, por favor. Ela já está impaciente para sair. Dois dias antes dele falecer, nós não entendíamos o porquê, mas ele parecia que estava recusando-se a partir. Ele estava bem debilitado. Eu fui até o hospital e não sei o motivo, mas na época eu nem estudava sobre espiritismo. Hoje eu acredito que foi algum mentor que me auxiliou. Cheguei próximo da cama dele e comecei a conversar com ele. E minhas palavras foram as seguintes. Pai, tu vai ser avô. Eu não sei se está me escutando. Eu não sei se está esperando algum perdão, pai. Mas pode descansar. Eu não consigo mais te ver sofrer desse jeito. Pede perdão pelos teus pecados. E eu também te perdoo. Eu te amo. Pede auxílio divino. Não te preocupa não, porque eu sei que nós vamos nos encontrar. Nem que seja em outra vida. Vamos poder viver e ajeitar tudo que não resolvemos nessa vida aqui. Fica tranquilo. Só por favor, antes de ir, se despede de mim. Nem que seja em sonho. E assim eu fui para casa. No outro dia eu tive um sonho. Onde estavam todos os meus familiares paternos conversando e rindo. E eu era a única que chorava embaixo de algumas árvores. Aquele lugar parecia um jardim. Tinha muitas folhas. Até que dentro de algo que parecia uma cadeira de rodas diferente. Deitado ali estava o meu pai. E eu perguntei. Pai, o que você está fazendo? O que você está fazendo aqui? E ele apenas me olhou nos olhos. E era como se ele falasse comigo. Com um olhar triste ele disse. Cuida bem dele. E vê se faz dele um homem direito. E nisso, no sonho, eu falei. Nós não vamos nos ver mais? E ele apenas me olhou e respondeu com os olhos. Triste e sério. E fechou os olhos. É isso? Ele só me olhou com um olhar triste e sério. E fechou os olhos. E aí eu acordei e chorei tanto. Mas tanto que eu fiquei até mal durante o dia todo. No dia seguinte, recebi uma ligação. Avisando que o meu pai havia falecido naquela madrugada. E para minha surpresa, na hora do enterro. O cemitério onde ele foi enterrado era parecido com aquele jardim do meu sonho. Cheio de árvores, de folhas caídas. Enfim, acredito que ele veio se despedir de mim. Assim como eu pedi a ele. Quando ele estava lá no hospital. E eu não sabia que era um menino que eu estava esperando. Ele me revelou isso no sonho. Dizendo para eu cuidar bem dele. Para fazer dele um bom homem. Um homem direito. E eu nem sabia que era menino ainda. Ana, eu tenho muitos sonhos que me revelam quando alguém está fazendo mal para mim. Eu falo com espíritos. É tudo em sonho. Hoje consigo lidar melhor com esse dom. No início era difícil. Pois muitos espíritos ruins se aproximavam de mim. E me perturbavam também. Logo eu mando mais relatos. Muito obrigada por contar. E me desculpe os erros de ortografia. E pelo relato longo. Não é longo não. Tentei ser breve. Conseguiu. Um beijo para você. Muito obrigada. Matheus. A Rolissa. Atenção. Matheus. A Rolissa quer sair. Está sapateando aqui. Choramingando. Eu quero sair. Eu quero sair. Ela fica escondidinha aqui embaixo. Bom. Então. Interessante esse lance da pessoa que está super mal e parece que não consegue partir. Às vezes eu acho que é isso mesmo. Ela fica presa aqui por coisas inacabadas. Por perdão não concedido. Por ter que pedir perdão e por ter que perdoar. Sei lá. Sabe. Todas essas coisas. Esses assuntos inacabados. Parece que seguram as pessoas aqui. Aí quando alguém vai lá e fala que está tudo bem. Está tudo certo. Ou que vai lá e perdoa. Parece que alivia a pessoa. Sabe. Tira aquela preocupação. Sei lá. E aí a pessoa vai. Vários casos desse tipo.